O mar azul tocou o céu, uma gaivota, léu e léu, deitou no ar dizendo adeus. E o horizonte não quis saber, se despeçou, se diluiu, o mar voltou, o céu azul, que respondeu, chorou no mar, choveu o prazer. O mar azul tocou o céu, uma gaivota, léu e léu, deitou no ar dizendo adeus. E o horizonte não quis saber, se despeçou, se diluiu, o mar voltou, o céu azul, que respondeu, chorou no mar, choveu o prazer. E o mar azul tocou o céu, uma gaivota, léu e léu, deitou no ar dizendo adeus. E o horizonte não quis saber, se despeçou, se diluiu, o mar voltou, o céu azul, que respondeu, chorou no mar, choveu o prazer. Então, essas versões, elas foram assim, compostas assim, nesse período de 80 pra cá. Antes de 80, até tinha muitas composições, tudo assim, mas elas foram se ficando pra trás, quem sabe um dia, quem sabe lá, elas aparecem novamente. Até um dia desse, eu acabei de ver, numa viagem, uma canção, chamada Viajando o Interior, que tava lá também, tava lá, extremamente adormecida, e ela chegou na hora dele, pra mostrar também.